Olá engravatados, no vídeo de hoje nós vamos falar para vocês as diferenças entre terno, blazer e blazer esportivo. Sempre que se fala de terno e blazer, há uma confusão, muitas pessoas acham que é a mesma coisa, só que não é. Por mais sutil que seja, existe sim uma diferença entre essas duas coisas, na verdade três coisas, porque existe também o blazer esportivo, mas essa confusão é totalmente compreensível, porque a diferença entre eles não é uma coisa tão gritante, tão absurda assim. Na verdade a diferença entre o terno, blazer e o blazer esportivo está mais em alguns detalhes e principalmente na funcionalidade de cada um, no seu propósito. Mas não se preocupem porque no vídeo de hoje a gente vai esclarecer tudo isso para vocês, toda essa confusão vai ficar bem clara para vocês, o que é o terno, o que é o blazer e o que é o blazer esportivo. Então vamos começar com o terno. O terno é uma jaqueta, feita especificamente para combinar com a calça. E quando eu digo combinar, não é só a questão da cor não, inclusive o indicado é quando vai confeccionar um terno, você fazer o terno e a calça do mesmo tecido, do mesmo rolo de tecido. Isso para evitar qualquer tipo de diferença, tanto na cor quanto na fibra do tecido, na direção das fibras, tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar combinando de maneira perfeita. O ponto mais importante do terno é esse, o de combinar ele com a calça. Por isso, pessoal, nunca use o seu terno sem a calça, entendeu? Você não tem um blazer, aí você pega o seu terno e usa ele como um blazer. Não faça isso, porque isso pode acontecer de desgastar um mais que o outro, né? Porque se você usa, vai chegar uma hora que você vai ter que lavar. Então se você lava mais a calça ou mais a jaqueta, né, o terno, um ou outro, se você lava um mais que o outro, vai desgastar. Aí a coloração não vai combinar mais, vai envelhecer mais rápido que o outro e aí não vai ficar legal. Então, terno, pessoal, sempre para usar com a combinação dele, né, com a calça. Outro ponto super importante do terno, pessoal, é que ele é o mais formal dos três. Isso é fato. E na moda masculina, existe meio que uma regra em que o elemento mais formal é o elemento mais simples. Então no terno você não vai encontrar coisas mais extravagantes, tanto no corte, quanto na coloração, nas estampas, etc. É claro que existe sim alguns ternos com estampas diferentes, com coloração diferente, sei lá, um terno xadrez, por exemplo. Existe esse tipo de terno sim. Só que é uma coisa que você deve evitar, né, para um terno, por ele ter essa função mais formal, é mais indicado você manter, né, nas estampas e nas cores, nos cortes, que são mais padrões, né, que são mais padronizados. E isso principalmente se você for comprar o seu primeiro terno, né, se vai ser o seu único terno na vida. Inclusive nós fizemos um vídeo especificamente sobre isso, sobre comprar o seu primeiro terno, né, sobre ter apenas um terno, como ele deve ser para se encaixar nas mais variadas situações. E você pode conferir esse vídeo clicando aí, né, na indicação de vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Vai lá, dá uma olhada que ficou bem legal o vídeo, beleza? O último detalhe que eu posso falar para vocês sobre as características de um terno, é que o terno foi feito para se encaixar bem no seu corpo, porque ele não tem necessidade de ser mais largo, né, porque você não vai usar muitas camadas de roupa por baixo dele. Você vai usar a camisa, no máximo, mais um colete e pronto. Você não tem a necessidade, ele não foi feito para ser usado com várias camadas de roupa por baixo. Isso é uma característica de outro modelo. Vamos falar agora do segundo modelo, né, que é o modelo intermediário. Ele não é tão formal quanto o terno, nem tão casual, né, quanto o blazer esportivo, que é o blazer comum. O blazer é muito parecido com o terno. A diferença básica é que o blazer não é feito com a calça, né, ele não tem esse par, a calça, então não precisa. Ela é uma peça separada que você pode usar com diversas outras combinações, como a calça jeans até, por exemplo. Essa é a diferença básica entre o terno e o blazer. Um tem o par e o outro não tem o seu par. Outra característica é que o blazer costuma ser um pouco mais folgado que o terno, né, ele não tem essa necessidade de ser bem mais justo no corpo. Ele pode ficar mais tranquilo, né, dar uma coisa mais casual. Inclusive, com respeito a cores, por exemplo, a cor mais encontrada do blazer é o azul marinho. Claro que você encontra aí as exceções de blazer na cor verde, vermelha, etc. Mas o mais encontrado é o azul marinho, até porque o azul marinho é uma cor mais fácil de combinar. Justamente por ele ser uma peça separada, você vai poder usar o blazer com diversos tipos de combinações de calças, etc. Você precisa de uma cor que seja mais padrão para combinar com tudo. Então, por isso, o azul marinho é o mais encontrado em relação ao blazer. Mas já que o blazer é tão parecido com o terno assim, aonde você deve usar ele, né? Em qual situação você deve usar o blazer e não o terno? A dica básica é a seguinte, você analisa o evento que você vai. Se for um evento que não exige um traje tão formal assim, né? A vestimenta completa, o terno, a calça, aquela coisa toda. Mas é um evento que mesmo assim você tem a liberdade de dar um toque a mais de elegância no seu visual, é o momento de colocar o blazer. Basicamente, o blazer é a vestimenta certa para o visual esporte fino. Você já viu aí que aquele esporte fino sempre que a pessoa está usando um blazer junto. É isso aí, tem esporte fino, é com um blazer. Enfim, pessoal, vamos então para o menos formal dos três, que é o blazer esportivo. O blazer esportivo, ele não é muito comum hoje em dia, porque ele perdeu muito das suas características iniciais, né? Aquelas características essenciais quando ele foi criado. E ele foi feito para ser bem casual. Lembra lá na hora que eu estava falando sobre os ternos, que ele tem que ser mais justo no corpo, porque você não vai usar muitas camadas de roupa por baixo dele, e isso era função de outro modelo? É esse modelo, o blazer esportivo. Ele é bem mais colgado que o terno e o blazer comum, porque ele tem esse propósito de cobrir mais camadas de roupas. Então você pode usar uma camisa com suéter ou um cardigan por baixo e cobrir isso tudo com o blazer esportivo. Ele foi feito para isso, para dar esse visual bem mais casual mesmo, porém com esse toque de elegância, como é o blazer por cima. Outra coisa que colabora para o blazer esportivo ser mais casual é o material com que ele é feito. Geralmente os blazers esportivos são feitos de um tecido que tem um visual mais escarpado, ele é mais robusto. Tanto é que o tecido mais utilizado no blazer esportivo é o suíde. E justamente por causa disso você consegue encontrar, ao contrário do terno e do blazer, o blazer comum, o blazer esportivo você encontra em mais variedades de cores, tem xadrez, listrado, estampado, enfim. Esse possui diversas variações nesse sentido, justamente por ser bastante casual. Como eu disse no início, o blazer esportivo perdeu bastante das suas características iniciais. Eu acho que simplesmente por questão de costume, a moda também vai, de certa forma, evoluindo. Mas, por exemplo, no início, quando o blazer esportivo foi criado, ele costumava ter pregas na parte das costas ou aquelas cotoveleiras, também possuía mini bolsos, que é essencialmente isso mesmo, bolsos pequenininhos em cima do bolso normal, porque o pessoal costumava guardar, por exemplo, ingressos. Ele tem esse nome blazer esportivo, porque era um tipo de blazer que o pessoal ia muito nos eventos de esporte mesmo, naquelas corridas de cavalo, por exemplo, que aí, para facilitar, eles tinham esse bolso pequenininho para guardar ingresso, troco, coisas desse tipo. Só que isso já não tem tanto mais hoje em dia. Originalmente, o blazer esportivo costuma ter também lapelas esportivas. O que são essas lapelas? Ela não tem, em sim, um formato diferente. Só que ela costuma ter botões aqui na parte de trás, porque você pode pegar essas lapelas e fechar elas aqui, e abutuar, para poder proteger a parte do pescoço e do peito aqui. Porque esse tipo de blazer também é usado, por exemplo, em caçadas. O pessoal saía para caçar ali, pássaros, por exemplo, e usava esse tipo de blazer para se proteger também. Por causa dessas características, pessoal, nem preciso dizer que o blazer esportivo você não deve, de maneira nenhuma, usar em um evento mais formal, não é mesmo? Enfim, pessoal, falamos aí para vocês as diferenças básicas entre terno, blazer e o blazer esportivo. Nada muito chocante, nada muito extremo, mas apenas para vocês saberem aí qual tipo de vestimento usar em determinados momentos. E aquela coisa, se vocês quiserem, a gente pode fazer vídeos específicos de cada um desses três modelos, falando de mais detalhes, explorando ainda mais as características de cada um. E se vocês quiserem isso, faz o seguinte, deixe o seu gostei nesse vídeo, porque assim a gente vai conseguir avaliar melhor, né? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e querem conteúdos parecidos com esse. Então é isso, pessoal. Não se esqueça também de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho